Olá, um ótimo dia pra você. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Bom dia, o Fala Brasil já está no ar. Estudo revela que Zika vírus sobrevive até oito horas fora do organismo. Feriado violento em Salvador. Mais de trinta pessoas são assassinadas. Grupo armado rouba casa de cunhado do governador de São Paulo. Força Nacional fará segurança durante votação de pacote contra a crise no Rio de Janeiro. Conheça o Estado Brasileiro que vence a crise e é o que mais gera empregos formais no país. Cidade japonesa ensina ao mundo como consertar um buraco gigante em dois dias. E saiba como se prevenir das alergias provocadas pela mudança no clima. Tudo isso agora no Fala Brasil. Ladrões armados com fuzis invadiram a casa do cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no bairro do Morumbi, área nobre da capital. O empresário foi agredido e ameaçado dentro da mansão, que fica a menos de um quilômetro do Palácio do Governo. A mansão ocupa boa parte do quarteirão. E pelo mapa dá para ver que ela está a 750 metros do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.